Subiu para 25 o número de mortos em consequência da chuva na Bahia. Mesmo com o tempo mais seco, a zona rural de Canavieiras, a 200 quilômetros de Porto Seguro, ainda sofre com alagamentos e a cheia do Rio Pardo. A ponte que dá acesso ao município de Canavieiras está quase coberta pela água do rio e corre o risco de se romper. Sem segurança para seguirem até a cidade, caminhões parados formaram fila, alguns carregados com alimentos perecíveis. A gente está aqui até uma horinha boa esperando os clientes para ver se eles vêm pegar a mercadoria do lado de cá. O município de Canavieiras tem 30 mil habitantes. Cerca de 6 mil vivem na área rural, que foi quase toda afetada pelas enchentes que castigam o sul da Bahia. Fazendas perderam criações de animais e plantações. A cidade é cortada pelo Rio Pardo, que percorre 565 quilômetros desde a nascente no município mineiro de Serra das Almas. Com as fortes chuvas, a população ribeirinha teve que sair de casa às pressas. 150 famílias foram levadas para abrigos improvisados em escolas como essa. É o caso da Lindovânia, que fugiu com o marido e a filha quando viu a casa alagar. Aí encheu de água. Aí eu perdi um bocado de coisa, televisão, aparelho de DVD, cama, um bocado de coisa. Não perdi minha vida, graças a Deus, né? Bom, a gente está se aproximando agora de uma vila de pescadores. Vocês percebem que o nível da água subiu bastante, então a maior parte das casas está vazia. As famílias foram retiradas daqui, só que algumas famílias se recusam a sair. Então a gente está chegando com bombeiros que estão atuando no resgate a essas famílias que permanecem ilhadas. E a gente vai ver, então, se elas dessa vez aceitam sair daqui. Seu José conta que prefere se arriscar a deixar para trás tudo o que construiu durante a vida. Eu estou olhado aqui, mas ainda tem uma parte aqui que a gente tem como ficar, entendeu? Eu não estou achando o perigo, porque aqui dentro de casa não está alagado. Eu não estou debaixo d'água. A casa está, o fundo aí está tudo alagado, mas eu não estou. Em Itabuna, 230 pessoas que estavam abrigadas no Parque de Exposições da cidade foram transferidas para outro local após as reclamações de condições insalubres.